Passa das 8 da manhã quando Jean Michel, de 39 anos, chega para abrir sua loja. Seria um dia normal, não fosse ele o principal suspeito de cometer um crime bárbaro na noite anterior. Antônio Soares dos Santos, 65 anos, Helena Marra dos Santos, 59, e a filha do casal Jaqueline Soares, de 39 anos, mulher de Jean Michel, foram encontrados mortos em casa, vítimas de golpes de faca. Antônio era empresário. Ele e a esposa Helena se mudaram há cerca de um ano e meio para o Muarama, para ficar mais perto da filha, que passou a morar com eles. Assim que começou a investigação, a polícia veio até essa loja, no centro da cidade, que pertence à Jean. Inicialmente, os agentes queriam apenas colher informações que pudessem ajudar a solucionar o caso. Só que a frieza do empresário, ao responder as perguntas, chamou a atenção do delegado, que o colocou como principal suspeito. Perguntaram se ele já estava sabendo do que tinha acontecido. Falei, eu fiquei sabendo agora há pouco, falei com minha mãe, fiquei sabendo da imprensa o que aconteceu. Mas muito friamente, né? Então isso realmente despertou forte suspeito em relação a ele. A versão que ele contou para a noite do crime aumentou a desconfiança. E a firma que estava em casa, né? Que da noite não sei o que ficou em casa. E perguntaram, inclusive, sobre a dúvida que a mãe tinha. A mãe afirma que ele não estava em casa e ele afirma que estava em casa e que a mãe não teria visto ele chegar. Provas técnicas foram decisivas para apontar o envolvimento do empresário. Os peritos encontraram vestígios de sangue no carro dele e na casa onde morava com a mãe. Na cena do crime, as pegadas eram compatíveis com as do chinelo encontrado na casa do suspeito. Essa semana, o repórter Evandro Mandadori, da RIC TV Maringá, afiliada da Record TV, acompanhou o trabalho da polícia e abordou o suspeito. Jean, tem alguma coisa a dizer a respeito do que aconteceu na casa? Segundo a investigação, Jean teria ido à casa de Jaqueline no domingo à tarde e entregado um presente para Antônio. E voltou à noite quando teria praticado os crimes. Por ter a chave da casa, ele teria passado sem problemas pelo portão principal, mas não entrou pela porta e acessou o corredor lateral que vai até os fundos. Lá, ele teria atingido Antônio e Helena, cada um com um golpe de faca. Os dois tentaram fugir para dentro da casa, mas não houve tempo. Jean, então, teria subido a escada que fica na parte de trás do terreno. No andar superior, ele foi direto para o quarto dos fundos, o da Jaqueline. E a teria surpreendido no banheiro, quando ela escovava os dentes. Foram vários golpes de faca na esposa, que também morreu na hora. Os corpos foram encontrados na manhã seguinte, quando a empregada da família chegou para trabalhar. Jean e Jaqueline se conheceram há quase quatro anos. Estavam casados há um ano e meio. Apesar disso, moravam em casas separadas. A relação, segundo a polícia, era conflituosa. E há informações de que ela queria terminar o relacionamento. Cinco dias antes de ser morta, Jaqueline chegou a postar uma foto, se declarando a Jean. Na terça-feira, a justiça decretou a prisão preventiva de Jean. Ele está na penitenciária de Campo Mourão, no Paraná, e nega a autoria do crime. Ele disse que ele não cometeu o crime, que ele não tem medo da investigação. Nós ainda questionamos ele da possibilidade de um confronto de DNA com esse possível material biológico que foi encontrado. Ele disse que não tem problema, não tem medo com relação ao resultado que vai vir. A defesa também questiona a prisão em flagrante. Foi lavrado um flagrante para investigar. Nem suspeito ele era. Então a gente já consegue ver que foi sim uma prisão ilegal, porque ele não estava em estado de flagrância. A comoção tomou conta da família, dos amigos e de todo o Muarama, cidade que agora convive com uma dor difícil de cicatrizar.